Gênesis 41, a partir do versículo 39, diz assim, Gênesis 41, versículo 39 Disse pois o faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você Você terá o comando do meu palácio, de todo o meu povo, e todos eles se sujeitarão às suas ordens Somente em relação ao trono, serei maior do que você E o faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito E em seguida, o faraó tirou do seu dedo, o seu anel de selo, e o colocou no dedo de José E mandou o vestir de linho fino, e colocou sobre ele uma corrente de ouro em seu pescoço Amém meus irmãos? Vamos orar, Pai Celestial, te agradecemos por esse dia, pelo privilégio que nós temos De estarmos aqui, juntos, em volta da tua mesa, para ouvirmos a tua palavra Nós te pedimos, dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração sensível Para receber cada palavra que o teu Espírito deseja falar ao nosso coração Ao pregador desse dia, conceda-lhe graça Senhor, para que no abrir da sua boca Somente a palavra do Senhor seja ouvida e nenhuma outra É o que nós oramos e te agradecemos em o nome de Jesus, e quem crê diga Eu falo com você nesse dia sobre o tema, a foto que todo mundo quer tirar, amém? Diga para quem está do seu lado, a foto que todo mundo quer tirar Quantos gostam de fotografia aqui? Quem ama fotografia aqui? Quem aqui é do tempo do álbum de fotografia aqui? Levanta a sua mão, isso, entrega a sua idade aí, aleluia, glória a Deus Mas antigamente, nós pegávamos os álbuns de fotografia para revivermos memórias Seu ou não, gente? Hoje o pessoal olha no telefone mesmo Mas antigamente você ia para a praia, você saía de férias E você batia ali várias fotos E você ficava naquela expectativa, é claro, quando ninguém queimava o filme Batia lá 20 fotos, aí o menino pegava a máquina, abria no sol Aí na hora de revelar era só luz, só claridade Mas quando isso não acontecia, ficava todo mundo naquela expectativa Para revelar o filme E você ter acesso então às fotografias E aí você tinha aquelas surpresas maravilhosas De fotos maravilhosas, mas também daquelas fotos Você fala assim, Jesus Tem misericórdia, eu não acredito que essa foto saiu Quem sabe o que eu estou falando aqui Mas todos nós Temos dentro de nós uma imagem que nós construímos Da vida ideal, da vida perfeita Seu ou não? De alguma forma, as experiências que você teve E as expectativas que foram construídas aí dentro de você Criaram no seu imaginário Consciente ou inconsciente Uma expectativa de vida Que se ela pudesse ser revelada Se a gente pudesse pegar essa expectativa E projetá-la numa imagem Essa imagem seria o retrato perfeito da vida que você anseia viver Sim ou não? Sim ou não? Então talvez a foto dos seus sonhos É a foto do seu casamento Amém? Cadê os solteiros aqui? Tem um solteiro aqui? Diga a glória a Deus Seu milagre vai chegar Amém irmãos? Como diz o pastor André O seu milagre vai chegar Sim ou não? Cadê os casados aqui? Digam aleluia Não, eu falo glória a Deus bem forte Seu milagre já chegou Amém? Você quieta o faixa em nome de Jesus Amém? Talvez a foto dos seus sonhos É a foto que a gente viu aqui Alguns meses atrás Do pastor Chicão Amém? Com a sua esposa Juliana Segurando o documento na mão Amém? Talvez essa seja a foto do seu sonho Amém querido? Amém? Você no aeroporto Batendo uma foto Pegando um avião Para ir visitar a sua família No Brasil Dá um glória a Deus aí Pelo amor de Deus Ou quem sabe Você batendo a foto Com o seu diploma Formando aqui Numa universidade relevante Dos Estados Unidos Quem sabe A sua foto dos sonhos É você batendo Um print Você tirando Um print Da sua Da sua conta bancária Com um milhão na conta Aleluia Alguém pode dar um glória A Deus aí Mas olha só O texto que nós acabamos de ler De certa maneira É a foto Da vida de José Amém? Porque José esperou a vida inteira Para poder viver Esse momento O momento em que Deus Cumpriria Aquilo que Deus havia dito a ele E ele seria colocado então Nessa função Nessa posição Onde ele poderia Viver a realização Do plano de Deus E se transformar Num instrumento de bênção Para outras pessoas Amém irmãos? Porque presta atenção Melhor do que você ter um sonho Que transforma a sua vida É se esse sonho Puder transformar também A história de outras pessoas Amém gente? O homem foi tão fraquinho Pelo amor de Deus Dá um glória a Deus aí gente Melhor do que você ter O anseio De um projeto Que vai mudar A sua realidade É se de quebra Esse projeto Ainda mudar a realidade De muita gente A sua volta Mudar a realidade Da sua família Dos seus filhos Dos seus amigos Amém? Das pessoas com quem você Convive na igreja Amém meu irmão? E José está vivendo Esse momento O momento em que o faraó Olha para ele E fala assim Olha Se sobre você Está esse espírito Excelente Quem mais poderia Governar o Egito Nesse tempo? Então o faraó Concede a ele Toda essa autoridade Amém irmãos? Para que ele pudesse Se tornar o administrador Nesse tempo De prosperidade Mas também No tempo de escassez Que viria Só que o que a gente Não percebe É que antes de José Bater a foto dos sonhos Ele teve que bater Algumas outras fotos Amém? Ele teve que tirar Alguns outros retratos E é sobre esses retratos Que eu gostaria De falar com você Até que a gente Bata a foto Do vencedor Ou a foto dos sonhos Antes de Deus Te levar a esse lugar Da concretização Do plano e do projeto Dele na sua vida Como nós bem ouvimos Aqui do pastor Marcelo Deus vai te conduzir Por um processo E esses processos Vão formar imagens Que lá no final Conectadas Vão dar a você A expectativa De viver O sonho E a vontade de Deus Para a sua vida Amém meus irmãos? Qual foi a primeira foto Que José precisou tirar? A primeira foto Que José precisou tirar Foi a foto do sonhador Diga para quem está Do seu lado A foto Do sonhador Eu pergunto para você Nesse dia Você ainda tem sonhos? Você ainda Você ainda Você ainda Desenvolve A habilidade de sonhar? Quais são os seus sonhos Mais ousados? Quais são os seus sonhos Mais desafiadores? E diz um famoso Pregador do Brasil Hernandes Dias Lopes Ele fala o seguinte Que quem não sonha mais Perdeu a habilidade De viver Uma pessoa Que não tem sonhos Ela perdeu A habilidade De viver Amém meus irmãos? E se você Não sonha Talvez você está aqui Nesse dia Ou quem sabe No online E você não sonha mais Eu te pergunto Por que você perdeu A habilidade de sonhar? Talvez um projeto Seu que não se realizou Ou algo que aconteceu E tirou você Da rota Da realização Do seu plano E do seu projeto Por que você não sonha mais? Olha só Uma coisa que a gente Não percebe Na vida de José É que ele Estava dentro De uma situação Que esse sonho Que Deus Deu a ele Irmãos Não era possível E por que eu digo isso? Em primeiro lugar Porque José Não era o filho Primogênito O filho Que herdava Esse lugar De governo Na casa Era O primeiro filho José Não era o primogênito Ele era O último Ele era O filho Mais moço Dos seus irmãos Amém irmãos? Ou seja O direito De primogenitura Seria passado Para um outro Filho de Jacó Que se chamava Rubem Ele era o primogênito Ele receberia Esse direito De levar o nome Da família E consequentemente Essa posição De governo Na sua casa José Era o mais moço Irmãos E eu sei Que a gente Lê a vida De José E encontra Nele ali Muitos Comportamentos Muitos sentimentos Estranhos A gente percebe Ali um José Muitas vezes Meio mimado E que usa Ali desse mimo Dos seus pais Para de alguma forma Tentar prejudicar Os seus irmãos Mas José Também tinha qualidades Exemplo O texto bíblico Diz que por ser Ele o mais moço José Não tinha um rebanho Mas a Bíblia Diz que Ele se colocava A disposição Para servir O rebanho Dos seus Irmãos A gente as vezes Não percebe isso Por ser o mais moço Certamente Para ele Era muito mais difícil Construir Uma Propriedade Construir riquezas Para si Os outros Viriam antes dele Você tem que lembrar Que José tinha Onze irmãos Amém irmãos? Ele era o décimo segundo Ou seja Irmãos José tinha Muito mais dificuldade A gente olha Para Moisés E a gente percebe Um pouco disso Na vida de Moisés A Bíblia diz que Depois de 40 anos Morando no deserto De Midian Moisés ainda não tinha Construído um rebanho Para ele Continuava pastoreando O rebanho do seu sogro Getro O mesmo acontece com José Mas apesar de não ter Um rebanho para si José se colocava A disposição Para pastorear O rebanho dos seus Irmãos E mais Você sabe que José Era o filho Da esposa amada De Jacó Jacó tinha duas esposas Nunca faça isso Na sua vida Amém irmão? Isso é pecado Mas o Jacó tinha Uma se chamava Raquel E a outra Tinha problema De analfabetismo Amém? Não lia Amém? Jacó amava Raquel E não lia Né? Lia Vocês entenderam a piada? Eu sei que ela é ruim Mas dá uma risadinha Em nome de Jesus E aí o texto bíblico Diz que quando elas Começaram a ter dificuldades Para gerar Ambas tinham concubinas Tinham servas Bila e Zilpa E muitos dos filhos De Jacó Nasceram das servas E sabe quem é Que José preferia Na hora de servir? Esses filhos Que nasceram das servas Ou seja José poderia ter Um certo preconceito E dizer A esses filhos Que nasceram das escravas Não tem o mesmo direito Ao meu pai E a família Do que eu Eu sou o filho Nascido Da mulher Que meu pai amava Mas José não tinha Esse preconceito Só que apesar De todas essas Qualidades Que ele tinha O serviço aos seus irmãos Um bom relacionamento Até com os filhos Que a gente poderia chamar Assim de filhos Não tão legítimos Como ele José o servia Mas ainda assim Isso não dava a ele O direito De ser Um sonhador Ele teria que se limitar Em ser o filho Mais moço E a frente Tendo onze irmãos Até que Deus resolveu Visitar esse menino Alguém pode dar glória a Deus Por isso aqui? Porque o sonho Que José recebeu Irmãos Não vinha da sua expectativa De vida O sonho que José recebeu Não vinha da posição Que ele ocupava Como filho E nem do serviço Que ele havia prestado A seus irmãos O sonho que José recebeu Veio de uma visitação De Deus Deus o visitou E disse Eu vou fazer na sua vida O que você nunca imaginou Eu vou colocar em uma posição De governo e autoridade Até sobre os seus irmãos Até sobre os seus pais Para que você seja Resposta Num tempo de necessidade E socorro Para a sua família Então eu digo para você Nesse dia Deus está chamando você Para bater a foto do sonhador Amém irmão? Chacoada quem está perto de você E fala para ele Deus está te chamando de volta Para sonhar Alguém crê nisso aqui? Deus está chamando você De volta para Sonhar Mas não é qualquer sonho São os sonhos Dele Pastor Márcio Valadão Tinha uma frase Que eu amava Essa frase Ele fala assim Tenha sonhos tão grandes Tão grandes Tão grandes Que eles estejam Fadados ao fracasso A não ser que Deus intervenha Amém? Tenha sonhos Sonhos que sejam Tão grandes Tão grandes Que você olha para eles E fala assim Não vai dar certo Vai dar ruim isso aqui Até que Deus intervenha Irmãos Como poderia O filho mais moço De uma família Que pelo seu serviço Não havia conseguido Prestígio Nem com os seus irmãos Se tornar governador Da maior nação Do seu tempo Do império Mais poderoso Do seu tempo Aparentemente Aquilo era impossível Mas não há impossíveis Para o nosso Deus O nosso Deus Pode fazer Todas as coisas Alguém crê nisso aqui? Todas as coisas Então irmão Receba de Deus Esse dia A habilidade A habilidade de voltar A sonhar Ou de sonhar Os sonhos de Deus Para a tua história Amém? Receba nesse dia Essa graça De ter os seus olhos abertos E contemplar O que Deus Quer fazer na sua vida Talvez você Olha para a sua realidade E você diz É impossível Irmão E é claro Irmãos Que com esse sonho Vem a segunda fotografia Amém? Porque quando você Começa a sonhar Os sonhos de Deus Nem todo mundo Fica feliz Amém? Amém irmãos? E o pior É que muitas vezes Quem não fica feliz São os seus Irmãos O texto bíblico Diz que ao compartilhar O seu sonho Os irmãos de José Se voltaram contra ele E o texto bíblico Diz que ele foi Vendido Para se tornar Um escravo Na casa de um homem Chamado Potifar E aqui José Vai bater a segunda foto Que é a foto Da Tentação Fala comigo Foto Da tentação Que no processo De nós vivermos O sonho de Deus Vão existir Rotas alternativas Caminhos alternativos Para que você Não viva O sonho Ou o plano Que Deus colocou No seu Coração E o texto bíblico Diz que trabalhando Na casa de Potifar Todo mundo conhece Muito bem a história A esposa de Potifar Se interessa Por José Ele era jovem Bonito Bem sucedido O seu patrão Esposo da mulher De Potifar Havia dado a ele Toda a autoridade Exceto A sua esposa Mas a mulher Filho do Satanás Né Tava lá Cobiçando José E a Bíblia diz Que ela começou A se aproximar dele E dizer Deita-te Comigo Sabe o que é interessante Irmãos É que Entre a história de José No meio da história de José Alguns capítulos antes E no meio Da história de José Nós temos Duas histórias Que envolvem Homens que Por causa Da atração sexual Abriram mão do plano de Deus Para a sua vida Em Gênesis 35 Nós temos a história De Rubem Que por causa Da atração sexual Ele A Bíblia diz Que ele subiu A cama do seu pai Se deitando Com uma das suas Concumbinas E lá na frente Quando Jacó Está para Dormir Está para Falecer A Bíblia diz Que a primogenitura De Rubem É comprometida Por quê? Porque ele não soube Controlar A sua ânsia sexual Num momento Tão importante Desonrando o seu pai E consequentemente Por causa disso Perdendo A sua honra Vocês estão comigo aqui? Gênesis 35 Só que em Gênesis 38 Você tem uma outra história Que também Traz muitas consequências Por causa De não saber controlar Os apetites sexual E essa agora Com o próprio Jacó A Bíblia diz Que o seu filho Judá se casa Tem filhos Mas Infelizmente Esses filhos Começam a morrer E a viúva Naquele contexto Ela tinha que se casar Com os irmãos Para continuar Dando descendência Só que a Bíblia diz Que os filhos Não queriam se casar Com a mulher Porque Parece que a mulher Era uma viúva negra Quem casava com ela Morria Casava com ela Morria E a Bíblia diz Que o último A se casar Quando ele Ele ia Liberar a semente Para que ela Contraísse gravidez Ele Ejaculava No solo Para que Semente Não fosse gerada Para o seu irmão E a Bíblia diz Que Deus Ao ver isso O matou A Bíblia diz Que a mulher Sabendo o direito Que ela tinha Ela vai buscar Jacó E pedir Olha Eu tenho o direito De ter um dos seus filhos Para gerar descendência Só que ninguém Queria casar com ela E a Bíblia diz Então que essa mulher Vai à porta De uma cidade Se veste Como uma prostituta E quem é Que vai ao encontro Dela O Jacó E o Jacó Se deita Com ela Ela engravida E posteriormente Volta à sua casa E passado algum tempo A Bíblia diz Para mim Para você Que essa mulher Começa a apresentar Os resultados Da gravidez E aí os filhos de Jacó Procuram o pai E falam assim Ah, a mulher Do seu filho Está grávida E aí o pessoal Vai todo para a porta Da casa dela Para apedrejá-la viva Só que a Bíblia diz Que a mulher Apresenta uma prova Ela fala O homem que me engravidou É dono desse bordão E Jacó reconhece Que o bordão Era o bordão Dele E ele diz então Ela é mais justa Do que eu Porque ela fez o correto E eu não fiz o certo Irmãos O que a gente não percebe É que A forma como José Procede para com a esposa De Potifar É exatamente O contraponto Do erro de Rubem E o contraponto Do erro Do próprio Jacó A maneira fiel Como José Procede Diante da tentação É o contraponto Dos seus semelhantes Que diante Da mesma situação Preferiram abrir mão Da vontade de Deus Do plano de Deus Para sucumbirem A tentação sexual Diz a história Que existem Três coisas Que levam Qualquer homem Qualquer mulher A um precipício E a romperem Com a vontade de Deus O poder O dinheiro E o Sexo Essas três Essas três coisas Podem roubar Qualquer pessoa Do plano Do propósito De Deus Em outras palavras É como se Satanás Nos oferecesse Uma rota alternativa E quando nós Estamos tentando Tentando viver A vontade de Deus Satanás Fala assim Olha Eu tenho um jeito Mais fácil De você ter satisfação E realização Sem que isso Passe pela tua Fidelidade A vontade de Deus Só que a Bíblia Diz que José Diante dessas Muitas tentações Realizadas Pela mulher De Potifar Ele bateu o pé E disse Estou fora Minha filha Eu sei O que Deus Tem para a minha vida E eu vou Permanecer Fiel Alguém pode dar glória A Deus por isso Não abra mão Do sonho De Deus Para a sua vida Por uma realização Momentânea Temporária Não abra mão Talvez isso vai trazer Para você Uma satisfação Muito pequena Mas a satisfação Daquilo que é viver A vontade de Deus Irmãos Ela é eterna Ela é grande Ela é realmente Satisfatória Ela preenche Completamente Tem alguém comigo aqui? Você pode dar glória A Deus por isso? Então em primeiro lugar José bateu a foto Do sonhador Em segundo A foto da Tentação Essa foto José bateu correndo Amém irmão? Porque A Bíblia diz Que a mulher De Potifar Armou tudo Deixou a casa vazia E aí ela chegou Para o José E falou assim É hoje José De hoje você não me escapa Amém? E ela grudou o José E o José falou assim Sangue de Jesus Tem poder E fugiu Só que infelizmente Ao fugir A roupa dele Pelo menos A sua túnica Ficou na mão dela José literalmente Correu quase Então amém irmãos E por causa disso Foi injustiçado E aqui então nós temos Passar por um tempo Sobre a sua vida Fala pra ele Para de culpar os outros Irmão Irmão Tentando achar A minha vida Não importa Não importa o quão difícil Coríntios Segundo aos corintios Segundo aos corintios Capítulo 4 Versículo 7 Segundo aos corintios 4 Do versículo 7 ao versículo 10 Diz Temos porém Temos porém esse tesouro em vasos de barro Para que a excelência do poder Para que a excelência do poder seja de Deus E não de nós Quem está comigo diga Eu estou aqui Olha só Em tudo somos atribulados Mas não angustiados Perplexos Mas não desanimados Perseguidos Mas não desamparados Abatidos Mas não destruídos Trazemos sempre Por toda parte O morrer de Jesus No nosso corpo Para que a vida dele Se manifeste Em nosso corpo mortal Alguém pode dar glória a Deus? Vamos lá Vamos ler de novo Pode projetar lá no começo por favor Versículo 7 Aproveitar com o pessoal Isso Muito obrigado Vamos aplaudir o pessoal da mídia lá por favor gente Olha só Temos esse tesouro em vasos de barro Para mostrar que o poder Que a tudo excede Provem de onde irmãos? De Deus e não de nós Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? Pode seguir De todos os lados Somos pressionados Mas não desanimados Ficamos perplexos Mas não desamparados Pode seguir Somos perseguidos Mas não abandonados Abatidos Mas não destruídos Trazemos sempre Em nosso corpo O morrer de Jesus Para que a vida de Jesus Também seja Seja revelada Quando Deus Quando Deus decide É injusto É injusto Eu posso provar Que eu não fiz nada Essa mulher está tentando contra mim Não, ele não tenta defender a sua inocência Pelo contrário Ele prefere confiar na providência de Deus Tem alguém comigo aqui? Pelo amor de Deus Ou seja Eu não estou entendendo O que Deus está fazendo Eu não sei Por que eu estou nesse calabouço Eu não sei por que eu estou nessa prisão Mas se Deus tem um plano na minha vida E Ele decidiu usar a prisão Como meio de me conduzir Ao lugar que Ele tem preparado para mim Eu vou ficar aqui Eu vou ser fiel Vou permanecer confiando em Deus Porque eu sei Que Ele tem o controle Sobre todas as coisas E por último, irmãos Terceiro Faça a sua parte Fala comigo Faça a sua parte Não tome decisões Permanentes Em circunstâncias Que são temporárias Pelo amor de Deus Escuta o que eu vou te falar aqui Fala para quem está do seu lado Faça a sua parte Fala para Ele Não tome Decisões Permanentes Em circunstâncias Que são Temporárias Por que que muitas vezes Nós perdemos O caminho A passada de Deus Na realização do seu projeto Porque você ainda está Num período de transição E você acha que agora É a hora de tomar decisões Permanentes Em realidades que são temporárias Irmão, presta atenção Agora não é a hora De você decidir nada Vai chegar o tempo Da decisão Agora é a hora De você continuar Confiando e esperando Na providência de Deus Porque quando a vontade De Ele chegar Para a sua vida Ele vai te tirar Desse lugar De escravidão Ele vai te tirar Desse lugar De prisão E vai conduzi-lo Ao centro da sua vontade Você pode dar glória a Deus Por isso? Não é a hora De tomar decisões Permanentes Em circunstâncias Temporárias Você conhece Essa história Dois homens Ali tiveram sonhos Também Um padeiro E um copeiro E José interpreta O sonho de ambos E isso traz a ele Um destaque Ali Posteriormente O próprio faraó Tem um sonho E José Então é convidado A se apresentar Ao faraó Para interpretar O seu sonho A Bíblia diz Que ele se barbeou Tomou banho Trocou de roupa E foi ao faraó Ele não foi Até ele Como um escravo Como um prisioneiro Ele se preparou Para esse tempo E a Bíblia diz Que então Ao interpretar O sonho de faraó O faraó Olha para ele E fala assim Será que tem alguém Que possa ocupar Essa função? Se não você Sobre quem está Um espírito Excelente O espírito Do Deus vivo E por final Então José Vai bater a foto Do vencedor Amém irmãos? Ele vai olhar Para trás E ele vai olhar No seu álbum De fotografia E ele vai se lembrar O dia que Deus O visitou E deu a ele Um sonho Que estava além Da sua possibilidade Ele vai se lembrar Do tempo que ele escolheu Ser fiel Mesmo quando foi dado a ele A possibilidade De escolher uma rota alternativa Ele vai se lembrar Que ele escolheu Confiar em Deus Fazer a sua parte Depender da graça de Deus Mesmo quando ele estava Esquecido no fundo De um poço E agora que Deus Estava cumprindo a sua promessa Ele podia ser bênção Tanto para ele Como também Para a sua família Que estaria ali Dependendo do seu cuidado E do seu auxílio Você está comigo aqui? Você pode ficar de pé No seu lugar? Diga para quem está do seu lado Não há Impossíveis Para Deus Em outras palavras Irmãos Eu posso dizer para você Tranquilamente José É o retrato Dessa frase De que não há Impossíveis Para Deus Um escravo Um imigrante Que se tornou O homem mais importante De uma Nação Vocês estão comigo aqui? Um imigrante Que era escravo Foi vendido Foi de alguma forma Pressionado Pelos seus próprios Irmãos Ele foi de alguma forma Prejudicado Pelos seus próprios Irmãos Mas nada disso Pôde impedir A realização Do plano de Deus Sobre a sua vida A história de José Termina de uma forma Muito linda A Bíblia diz Que nessa posição De autoridade Quando seus irmãos Vêm a ele Para buscar comida José não usa Da posição que Deus O havia dado Para de alguma forma Agora prejudicá-los Ou puni-los Pelo contrário A Bíblia diz Que José Olha para trás E fala assim Vocês acham Que A minha vida Estava no controle Da maldade De vocês? Vocês acham Que a minha história Estava sujeita Ao que vocês Planejaram para mim? Vocês planejaram O mal Mas Deus Usou a maldade Para transformá-la Em bênção E Deus Usou Essa maldade Que vocês Intentaram contra mim Para na verdade Preparar o caminho Para que eu viesse A frente Para que agora Eu possa ser O salvador De todo mundo E também O salvador De vocês Você pode levantar Suas mãos Nesse dia Sabe Eu digo para você Deus quer derramar Sobre nós Deus quer derramar Sobre você Nesse dia Nessa manhã Graça Para voltar a sonhar Mas não sonhar Qualquer sonho Mas sonhar Sonhos dele Para sua vida E escolher Permanecer Fiel a ele Mesmo diante Das muitas Possibilidades Não ceder A tentação Permanecer Fiel a ele Mesmo no tempo Da aflição Do sofrimento Quando as situações Parece que se configuram Contra a vontade De Deus Confie Deus está no controle Todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus Os que foram chamados Segundo o seu Propósito E veja o plano E a vontade de Deus Se cumprido na sua vida Se cumprido na sua história Em nome de Jesus